A partir de hoje, todos os veículos a diesel no país vão passar a utilizar o diesel S10, com menor teor de enxofre e menos emissão de gases poluentes na atmosfera. Na prática, isso significa menos danos ambientais. O diesel S10 tem cinco vezes menos enxofre que o S50, distribuído desde 2009. Por isso, é menos poluente, principalmente quando utilizado por veículos fabricados a partir do ano passado, que já tem o motor adaptado à nova tecnologia. O novo combustível também aumenta a durabilidade do óleo lubrificante e diminui o desgaste do motor. O diesel S10 já é vendido na Europa. Aqui no Brasil, começa a ser distribuído agora, no início de 2013, e vai estar disponível em 5.900 postos de serviço em todos os estados do país. Entre 2005 e 2011, a Petrobras investiu 38 bilhões e meio de reais para modernizar o parque de refino e produzir o diesel com baixo teor de enxofre. Até 2016, serão investidos outros 27 bilhões de reais. A lista completa dos postos que vão comercializar o diesel S10 está no site que aparece na sua tela. A lista completa dos postos que vão comercializar o diesel S10 está no site que aparece na sua tela.